Hoje eu vou fazer um vídeo irritando a minha irmã e a minha prima. Volto com vocês. Eu vou fingir que eu estou no celular. Ô pessoal, estou jogando aqui. Ele estava nos espionando e ele estava nos gravando. Eu não estou gravando. E por que você está chegando perto de nós? Eu estou chegando porque eu quero ver isso aí que você está fazendo. Mas Laine, você já sabe. Você já sabe mil de vezes, viu? É porque você já viu. Ai! Sem que rir. Não foi sem que rir. Mais água barricada. Tira esse pé. Sujo e fedorei. Não é bom? Que bom. É slime. Uma gota? Nossa! Para, é sério? Pega o celular dele. Toma, 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 toma. Não, porque eu estou jogando. É um jogo que... Deixa a gente ver. Não, tem um jogo que tem que movimentar. É caça-tesouro? Não. Porque é tesouro você tem que ver os cantos onde que está o tesouro. Já sei. Depois eu vou te falar um negócio. Ô, Fernanda. Eu sei de uma coisa que a gente tem que fazer. Amanda, parte? Que... Parte? Que faz assim, ó. Você pega, você põe na mão. Você põe na mão, assim, ó. Só o que disso? Na mão. Aí você faz assim, ó. Sabe? Está vendo aqui? Uhum. Faz assim. Ah! Pedro! Limpa, Marina. Vou colocar o papel. Ai, que joguinho bom. Ele vai pôr muito. Eu vou sair daqui. Vai ser um pedido. Ah! Ele está contra você em mim. Não. Pessoal, vamos ser de uma atestada. O chão vai ficar muito bem. Pessoal, já vou... Eu já vou com vocês.